Oi, eu sou Tânia Sá, secretária-geral da UAB, e eu quero lembrar a todos que a ordem continua atendendo as recomendações dos decretos, tanto municipal quanto estadual, porque a saúde dos nossos colegas advogados e dos nossos funcionários é muito importante para nós, para toda a diretoria. Nós temos 40 funcionários, esses funcionários, a maior parte deles está trabalhando home office, só alguns departamentos obrigatoriamente exigindo a presença do advogado que estão operando, certificação digital por agendamento, temos também o CAD, Centro de Apoio Digital, também por agendamento, e também as inscrições, algumas carteiras vieram em São Paulo e alguns advogados também estão solicitando, então também por agendamento ele se dirige ao departamento, retire e presta o juramento. Eu quero dizer que a nossa comissão emergencial Corona-19, que foi criada a partir de uma inspiração das prerrogativas, da qual eu sou a diretora responsável, vem trabalhando muito bem, quero agradecer aqui de plano a presidência e os advogados que compõem, porque tem atendido na medida do possível os advogados que nos procuram. Agradeço também publicamente tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa Econômica Federal, que por agendamento estão atendendo os advogados nas emergências, naqueles levantamentos de alvarás, precatórios, requisições de pequeno valor, depósitos recursosais e alguns agendamentos excepcionais que se fazem necessários. Então, na medida do possível, nós estamos dando todo o apoio, todo o suporte aos colegas advogados. Eu agradeço vez mais a todos e peço que nós continuemos unidos nessa luta. Até mais!